Essa música que nós vamos fazer agora Foi a primeira música que a gente cantou junto, né Alex? Realmente, foi a primeira canção Que a gente sentou em 10 minutos A gente tinha que saber se a gente Ia formar essa dupla Foram 10 minutos que estão até hoje, né? Graças a Deus E graças a vocês Que fazem parte da nossa carreira Eu acho que mereço uma vez mais A chance de te ver Foram 10 minutos de prazer e de loucura Eu vou lembrar pra sempre Dos momentos nos seus braços Deixei a minha vida e levei a sua Eu acho que mereço uma vez mais Me enroscar no seu abraço Deitado no seu colo É fazer os meus pedaços E te pedir um beijo Dizer ficar comigo Viver os nossos sonhos Sem nenhum perigo Nós não pertencemos a nós dois Não pertencemos mais às nossas ilusões Nossos bons momentos Nossos 10 minutos Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Somente 10 minutos Nunca mais na vida Eu agora estou falando as paredes Já não tenho mais você Já não tenho mais você Já não tenho mais você Pra conversar Na varanda está vazia Aquela rede Onde às vezes eu deitava Eu precisava pra te amar Você foi o amanhecer Mais colorido Mais colorido Sem sentido Que eu tinha de viver Quem sabe canta vai Só Deus sabe Tudo que eu estou sentindo A tristeza dói no peito Sem parar Quando as noites mal dormidas Já passei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos muros quantas frases escrevi Na esperança que você Leia só uma E me faça esquecer Que te perdi Que te perdi Me perdoa se eu te amei Se eu fui fraco Se eu fui fraco Se eu chorei Na despedida Me perdoa se eu sofri Se eu desci Você partir Da minha vida Me perdoa se eu mentir Se com raiva eu te pedir Pra ir embora Por que será que eu me calei Não gritei Não te agarrei Naquela hora O que é que eu fui fazer Nem sei se foi orgulho ou covardia Eu sempre amei você E joguei fora tudo que eu queria O que é que eu faço Pra me consolar Eu não quero mais lembrar O que é que eu faço Se eu não te esqueci Me perdoa se eu te perdi Me dá coração Põe pra fora essa paixão Me mata de uma vez Mas arranca do meu peito Esse vazio Que o tempo ainda não desfez Vida, coração Põe pra fora essa paixão Me mata de uma vez Mas arranca do meu peito Esse vazio Que o tempo ainda não desfez Que o tempo ainda não desfez Que o tempo ainda não desfez Aí tem uma canção Que a gente gravou No nosso primeiro CD de carreira E a gente não poderia deixar De cantar essa canção pra vocês Que é assim Por esse amor eu largo tudo E que se dane o tempo E que se dane o mundo Se a minha vida não tem graça Sem você Sem o seu amor Nenhum segundo É coisa lá de dentro É coisa lá do fundo Dessa vez eu sei que o amor É pra valer Dá um nó no peito Quando você some Eu não sei fazer amor direito Sem gritar seu nome Sem gritar seu nome Pra falar a verdade Eu quero mais Eu quero mais Eu quero pele a pele Que o amor revele Cada dia mais e mais E mais nossa paixão Pra falar a verdade Pra falar a verdade Eu quero você por dentro O mel da sua boca Essa coisa louca Eu quero o gosto quente do seu corpo Em minhas mãos Dá um nó no peito E quando você some Eu não sei fazer amor direito Sem gritar seu nome Pra falar a verdade Eu quero mais que o sentimento Eu quero pele a pele Que o amor revele Cada dia mais e mais Nossa paixão Eu quero ouvir vocês agora Pra falar a verdade Eu quero você por dentro O mel da sua boca Essa coisa louca Eu quero o gosto quente do seu corpo Em minhas mãos E assim agora Numa só voz Todo mundo cantando com a gente Por esse amor Eu largo tudo